Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo sistemático, olha aqui, hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi no Instagram A seguinte pergunta, boca, cera limpadura, remove risco? Então galera, eu trouxe aqui pra vocês hoje uma Ranger, que ela anda aí na fazenda Ela tem alguns riscos, a tapa vai vir aqui com a câmera, eu não fiz ainda, eu ainda não fiz nada nela Pode ver que aqui tem alguns riscos mais severos do dia a dia E aqui também, aqui tem alguns riscos severos do dia a dia, deixa eu ir do outro lado ali E aqui também tem Bom, eu vou fazer esse lado e esse lado aqui, vou fazer esses dois lados aqui e o meio, vou deixar pra gente ter um comparativo, beleza? Eu vou estar usando aqui hoje duas ceras, nós vamos fazer dois testes Se você estiver gostando desse conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilha isso aí com um amigo, tá? A cera que está escrito wax, tá? Ela é uma cera limpadora e o cleaner quer dizer cera limpadora Se eu não estiver enganado, será que eu estou errado? Eu acho que é ao contrário, tá? Eu sou bom de inglês, viu? Eu acho que o cleaner quer dizer limpadora e o wax quer dizer cera, tá? E a native cleaner, né? Que é essa native aqui, muito conhecida aí, da Vonix Que tem uma carnaúba das boas É o seguinte, as duas são ceras limpadoras, tá? Nós vamos testar qual das duas vai ser mais eficiente aqui E vamos descobrir também se cera limpadora remove risco Então é o seguinte, ó A da Cadillac, ela já vem com um aplicador aqui No... Na embalagem Nós vamos usar então esse aplicador É um aplicador de espuma As duas ceras tem Carnaúba, tá? Que dá uma proteção pra peça Depois de aplicada Então nós vamos passar aqui só um pouquinho Inclusive a minha já está até acabando Vamos passar só um pouquinho aqui, só uma sujeirinha Movimentos circulares Vamos passar em uma parte aqui Ela é um pouco mais oleosa Essa daqui mais amanteigada Beleza? Movimentos circulares, passamos Vamos pegar aqui também a native cleaner Vamos usar aqui um aplicadorzinho de microfibra Do mesmo jeito que a gente passou lá Nós vamos passar aqui Essa daqui ela já é um pouco mais pastosa Aquela lá ela é um pouco mais amanteigada Mais oleosa e essa aqui é uma pasta Mais rígida Movimentos circulares também Você vai precisar Se você quiser Ter um resultado Com risco Alguma coisa Você precisa colocar uma pressãozinha, tá? Beleza Dá uma olhada aí, ó As duas ceras vão ficar aqui por um tempo Até elas ancorarem Legal E nós já vamos remover aqui Vamos usar duas microfibras, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa aqui é a microfibra Acho que eu esqueci a marca dela Acho que você não tinha enganado Da mandala Ela tem um lado Que ela é Mais raso E um outro lado Que é mais felpudo O lado mais raso Costuma ser mais agressivo Beleza? E o lado felpudo Costuma ser menos agressivo Porém Esse lado raso aqui Você consegue Eu gosto de usar o lado raso Pra remover o excesso O primeiro excesso Do composto Da cera E o lado felpudo Eu uso pra eu dar o lustro E tirar aquele Aquele arrastado da cera, tá? Arrastado, tá certo? Português? Vamos lá, galera Vamos tirar aqui, viu? Vamos começar aqui pela Da Cadillac Pronto, removemos aqui Da Cadillac Vamos pegar aqui agora Da Nature Nunca sei o jeito certo De falar se é native Ou se é native Acho que é native Native cleaner Vou virar o lado Da microfibra aqui Vamos dar agora Aquele lustro Deixa eu conferir Com a lanterna aqui Tá, fica de longe Fica de longe Fica de longe Quero só conferir Se não tá com rastro Galera, não ficou os rastros E agora nós vamos Remover a fita Pra gente saber Se cera limpadora Remove risco ou não O resultado tá impressionante O resultado tá bom É as boas ceiras Foi meio pau a pau aqui, viu? Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui nós usamos A cera Cadillac Sem iluminação Aqui tinha um risco Aqui tinha outro Que eles estavam Desse jeito aqui Dá pra ver o risco aqui Então já dá pra perceber Que escondeu bem o risco Removeu? Não, porque ele tá aqui ainda Se você conseguir aproximar Olha onde ele tá aqui Vai dar um foco aí agora Pegou? O risco tá aqui ainda Não removeu Mas ele cobriu bem o risco Tinha um risco Bem parecido com esse aqui Aqui E aqui também Da Native Dá pra ver o risco aqui? Olha aí Dá pra ver aqui um pouquinho Do risco ainda Só que já cobriu bem Agora vamos pegar A iluminação aqui Vamos lá Vamos começar Vamos começar aqui Nessa peça Que eu não fiz o procedimento Olha aí Olha o jeito que tá Olha lá o riscão Lá em cima Agora vamos lá Pra outra Pro outro lado É possível Que tenha um pouco De teia de aranha Então vamos lá Tem um pouco De teia de aranha ainda Porém já diminuiu bastante E agora vamos aqui Pra Pra Native Native Cleaner agora Parece que essa Removeu mais A Native Cleaner Não sei se por ela Ser mais pastosa Alguma coisa assim Ela removeu mais riscos Mais teia de aranha E é onde tinha Aquele riscão aqui O riscão tá ali ainda Tá ali ainda Porém sem a iluminação Ele fica bem escondido Tá Então é isso aí Galera Agora o que que eu tenho Que falar pra vocês Seguinte O que que eu posso Falar pra vocês E garantir pra vocês Que uma cera Limpadora Ela vai fazer Esse efeito De brilho E cobertura No risco Ela nunca vai Remover o risco Remover o risco É quando você faz Um polimento E você chega Até o final Do risco Fazendo um corte A cera Limpadora Ela tem um poder De cobrir Beleza Então existem Ceras limpadoras E existem Ceras protetoras Principalmente Essas ceras limpadoras Elas tem um poder Muito grande De fazer uma Cobertura do risco E por dar Muito brilho E já uma proteção Dá a impressão De que ela tirou O risco Mas não Quando você começar A lavar esse carro Aqui Esse procedimento Começar a sair Essa cera Começar a sair Os riscos Vão voltar Tá joia Mas Já dá pra você Ter um carro Brilhoso Dá pra você Mascarar esses riscos Pra você Curtir mais O seu carro E se você É de uma estética Automotivo E quer prestar Um serviço Diferenciado E ainda não Está fazendo polimento Esse daqui É um bom serviço Você vai Primeiro lavar O carro Descontamina o carro Porque esse aqui É um carro Que a gente Tá fazendo Polimento Descontamina o carro E aplica Uma cera Limpadora Se você quiser Você pode aplicar Uma cera Limpadora Com a politriz Tá E uma boina De refino No caso Você vai conseguir Fazer rapidinho O carro Você pode cobrar caro Por isso aí Beleza Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com um amigo Tamo junto Até o próximo vídeo